E o corpo da estudante Regiane da Silva será enterrado hoje à tarde em Planaltina. O Endros Nery está aqui na tela e tem mais detalhes de toda essa história. Boa tarde, Endros. É isso, Móveli. Boa tarde a você e aos nossos telespectadores. O corpo, então, de Regiane da Silva, 21 anos de idade, vai ser enterrado hoje à tarde por volta de 4h30 lá no cemitério de Planaltina. Ainda também, segundo informações aqui da nossa produção, vai ocorrer também aí um velório antes desse enterro. A gente lembra que a jovem aí, então, ela foi estuprada e assassinada brutalmente por um criminoso. Criminoso não, né, Móveli? Um monstro mesmo. Essa é a palavra para se usar para esse sujeito chamado Sérgio Alves, de 42 anos, que abordou esta jovem, estuprou ela duas vezes e depois aí, segundo informações, teria desferido alguns golpes de faca até que, então, enterrou o corpo dela. E, inclusive, por conta deste crime bárbaro, muitos alunos aí, também a direção da escola onde Regiane estudava lá em Planaltina, conhecida como Centrão, fizeram uma manifestação aí com placas, inclusive, de Regiane presente. E muitos alunos, segundo a diretora, estão impactados, estão chocados aí com este crime bárbaro. Então, infelizmente, mais um caso de violência contra a mulher aqui no DF este ano. Móveli, volto com você nos estúdios. Valeu, Endros, pelas informações. Boa tarde e bom trabalho para você.